Olá, se você quiser aprender com o maior investidor pessoa física do Brasil, Luiz Barsi Filho, se inscreva nesse canal para receber os próximos áudios dos outros capítulos deste maravilhoso livro. Se você quiser que eu continue com esse conteúdo, peço para deixar seu like. E também, caso queira que eu faça a leitura de outros livros, peço por favor para deixar os títulos nos comentários. Capítulo 21 – O Filósofo Há dois tipos de aplicadores, os que amam e os que odeiam o dinheiro. Em um país tão imenso e desigual, entendo que eu seja alvo de curiosidade, admiração, talvez até de sentimentos menos nobres e mais secretos. Não é incomum que, em eventos e palestras, as pessoas me abordem com a pergunta Barsi, mas você não gasta? Tenho uma resposta pronta para essas situações. Digo que gasto, sim, e que gasto tanto que meu nome não deveria ser Luiz, deveria ser Gastão. No entanto, gasto com racionalidade. Tenho tudo o que quero, às vezes até o que não quero. Vivo maravilhosamente bem e não consigo gastar o que ganho, mas não sou de jogar dinheiro fora. Conheço gente que trata dinheiro como se fosse uma batata quente. Não vê a hora de se livrar do que recebeu. Dinheiro custa a ganhar. Eu gasto o meu, sobretudo, reinvestindo. Muitas vezes tenho dinheiro em conta para investir, mas não vislumbro no mercado, naquele momento, oportunidades que valem a pena. Ora, nessas ocasiões, espero. Não invisto de maneira dramática, possessiva, neurótica. Hoje compro com muito mais equilíbrio e inteligência do que antes, porque, por incrível que pareça, continuo aprendendo, mesmo aos 83 anos. Há momentos em que recebo um pequeno dividendo, mas não vejo nada interessante no mercado que possa compor a minha carteira. Então uso a renda fixa. No dia seguinte, novos proventos pingam na minha conta, e ainda não há nada relevante à vista. Novamente, uso a renda fixa. O verbo usar aqui substitui aplicar. Na minha filosofia de investimentos, renda fixa é a modalidade de resgate automático que uso porque posso precisar do que tenho ali a qualquer momento. Nunca sabemos quando o mercado vai nos presentear com uma boa oportunidade e preciso do dinheiro disponível quando isso acontecer. E recorrer à renda fixa é melhor do que guardar dinheiro debaixo do colchão. Usar a renda fixa é a minha maneira de imitar o jacaré, de manter de boca aberta, pronto para abocanhar. Em linhas gerais, continuo fazendo hoje o que fazia em 1971, quando comecei a comprar papéis de maneira estruturada, com meta de criar uma carteira previdenciária. Quando me interesso por uma empresa, faço o mesmo que fiz há cinco décadas, quando cogitei comprar papéis da Anderson Clayton. Pego o telefone e ligo para o diretor de relações institucionais, para o presidente do conselho, para o próprio CEO. Em março de 2022, comecei a comprar ações da Aurem, plataforma de comercialização de energia que resultou da união dos ativos da SESP, com a Votorantim e o fundo CPP, Canadá Pension Plan. Recioso de que venha a ocorrer com essa companhia o mesmo processo de locação de papéis que, na minha interpretação, tanto mal vem causando ao IRB e a Cielo. Escrevi ao diretor de RI da nova empresa. Apresentei-me como acionista cativo, dono de ações da SESP, compradas nos anos 1970, e alertei-o dos riscos do aluguel de ações, indagando até que ponto ele toleraria que os papéis da nova empresa fossem pressionados. Sou um pequeno dono de um grande negócio, nunca descuido dele. Até hoje, o medo de voltar a ser pobre sempre foi meu grande motor para continuar investindo. Quando me dizem que sou rico, pergunto a meus interlocutores sobre o conceito que tem de riqueza. O meu já revelei nesse livro. Rico é aquele que se contenta com o que tem. Então, de certa forma, continuo pobre, ainda que meu extrato de investimentos me assegure o contrário. E, embora eu sempre brigue para ter mais, não olho para o dinheiro com ganância. Nunca imaginei que um dia teria a carteira que possuo. Penso no que me aconteceu como o desenrolar natural de algo que sempre foi o meu trabalho e da construção de uma estratégia de sucesso. Demorei anos para juntar meu primeiro milhão, mas depois que consegui, tudo se acelerou. Quando eu comecei, ganhava R$ 50, R$ 100 de dividendos. Mais uma vez, uso a moeda de hoje para facilitar a compreensão, sem qualquer relação de equivalência. Por semestre. À medida que eu ia reaplicando em outros papéis, os dividendos cresciam para R$ 200, R$ 300, R$ 1.001 milhão. E a mesma estratégia que me permitiu juntar o primeiro milhão, trouxe o primeiro bilhão. Este livro nasceu do meu desejo de deixar um legado, como já mencionei. Se eu consegui enriquecer no mercado de ações e se estou cercado de pessoas que, em graus diferentes, também ficaram ricas comprando ações, não há de ser tão improvável assim. É preciso considerar os três elementos decisivos, claro, prioridade, disciplina e paciência. Ao longo dessa narrativa, creio que outros aspectos foram se evidenciando naturalmente. Meu olhar para o mercado é técnico e analítico, com uma visão de médio e longo prazo. Não compro hoje para vender daqui a 15 dias, embora possa vender daqui a um ano. Em setembro de 2020, comprei ações do conglomerado petroquímico Braskem por algo entre 18 e 20 reais. Quase um ano depois, vendi um pouco, não tudo, por 60. Os números são eloquentes. Refletindo sobre isso, mal consigo acreditar que ainda haja gente que se contenta com uma taxa de 3% ou 4% ao ano em algum fundo misterioso de renda fixa administrado, sabe-se lá por como e por quem. Na minha carteira, hoje, não faltam exemplos dessa minha postura de comprar e reter. Comecei a comprar Unipar quando cada ação custava alguns centavos, mas eu sabia do potencial de melhora e de perenidade da empresa. Mesmo quando me dizia que eu era insensato por encher os bolsos de ações de uma organização, então, desacreditada, continuei comprando. Mas as empresas que invisto estão sob minha análise criteriosa o tempo inteiro. Há muitos anos, venho falando das vantagens do mercado de ações sobre todas as demais formas de investimento. Nada consegue superar o ganho com ações, desde que se invista nelas, claro. Poucas vezes fui ouvido e ainda hoje me declaro incompetente por não ter convertido mais pessoas a essa forma de investir nas empresas do Brasil, no progresso do país e na nossa riqueza individual. Não me canso de falar que o cidadão deve adquirir ações para comprar e guardar. Não deve pensar em si mesmo como um acionista minoritário, mas como um pequeno dono. Um dono não vende a empresa porque os papéis caíram ou porque subiram demais. Ele pensa na perenidade do negócio. Poucos terão capital para montar de imediato uma carteira de renda mensal. Então, o caminho é começar comprando pouco como eu fiz até alcançar sua meta. Nem por isso desisto. Há quem ache graça no fato de eu atender os telefonemas de algumas pessoas que me procuram e toda semana vem alguém com uma ideia de negócio sugerindo que nos tornemos sócios. Eu ouço e tento aconselhar. Falo da minha dificuldade em ser dono de um negócio pequeno. Explico que prefiro ser dono de parte de um negócio grande e fulgurante ou no mínimo promissor. Não quero possuir uma rede de postos de gasolina mas posso ajudar a montar uma carteira de renda mensal. Lembro-me de um senhor de São Caetano município da Grande São Paulo que me ligou há alguns anos pedindo orientação e me dispus a recebê-lo e ele veio até a corretora onde eu ainda trabalhava todos os dias. Com os gráficos de desempenho das ações na tela grande de um computador faiscando sobre o fundo escuro tudo muito distante dos tempos da pedra e do giz na velha bolsa mas fui me acostumando. Pois esse senhor me disse que desejava uma renda mensal de 20 mil reais para a sua aposentadoria. Quanto dinheiro preciso investir em ações para receber isso? Ele quis saber. Ah, uns 3 milhões sugeri. Mas eu não tenho esse dinheiro. Então você vai começar a investir até o dia em que receberá os 20 mil. Indiquei uma corretora séria que poderia ajudá-lo a selecionar os melhores papéis de acordo com seus objetivos. É simples, muito mais simples do que querem levar a crer as grandes casas de análise que ganham dinheiro em transações frequentes e não raro especulativas. Costumo chamá-las de casas de apostas e não de análises. Outra vez, um repórter de uma emissora de televisão quis saber por onde começar para se tornar um investidor. Respondi, comprando mil ações por mês. Foi assim que eu comecei, expliquei a ele, reforçando o mote de que ações garantem o futuro. O efeito multiplicador disso, quando se toma a decisão de reinvestir os lucros, é imprevisível e exponencial. Alguns podem ficar ricos. Outros podem conquistar uma vida de muito conforto, muito além da que teriam caso tivesse investido na tal aposentadoria pelo INSS. Outros ainda podem ficar bilionários. Não dá para adivinhar, mas o que consigo dizer é que a mudança é para melhor. De maneira lenta, mas, espero, inexorável, vejo que minha voz começa a ser ouvida fora dos círculos da bolsa. Pouco antes da pandemia, me aconteceu algo curioso. Eu estava no aeroporto com minha esposa e minha filha Loise, e uma pessoa se aproximou. O senhor é o Barsi? Que honra! Posso tirar uma foto com o senhor? Achei o episódio divertido. Nunca me imaginei reconhecido em ambientes fora da bolsa. Com o tempo, isso se tornou mais frequente. Às vezes, guiando o meu carro de vidro aberto, o motorista ao lado acena para mim e diz, seu Barsi, sou seu fã. Já fui reconhecido em atrações turísticas da minha cidade preferida, Gramado, e participo de lives com a minha filha que chega a reunir 50 mil pessoas. Entendo o que aconteça nos últimos anos, com a consolidação da minha carteira, venho me expondo mais do que em outros momentos. Em 2017, fui convidado pela XP, hoje um conglomerado financeiro ligado ao Itaipu, para falar sobre a minha filosofia de investimentos no grande evento anual da companhia. Éramos quatro palestrantes ocupando palcos diferentes e os cerca de 20 mil participantes escolhiam quem desejam ouvir mudando canais em um aparelho fornecido pela organização do evento. Quando me disseram que 18 mil estavam conectados à minha sala, me surpreendi. A certa altura, um cidadão perguntou se poderia fazer uma pergunta. O que eu estava comprando? Estou comprando o que vai subir? Respondi. Houve risos. O mesmo rapaz insistiu. E o que vai subir? Ah, mas aí já é a segunda pergunta. Você pediu para fazer uma. Mais risos, mas acabei dizendo que naquele momento estava comprando vale. No final de 2015, uma barragem da empresa contendo rejeitos de mineração havia se rompido em Mariana, Minas Gerais, contaminando as águas do Rio Doce e soterrando em lama um subdistrito, Bento Rodrigues. A tragédia humana e ambiental havia derrubado as ações da empresa, que chegaram a R$ 10,00 e demoraram a se recuperar. Mas eu sabia que a Vale era uma grande organização, com recursos financeiros e gerenciais para, passo a passo, reerguer-se e prosperar. Comprei muitas ações da companhia naquele momento e nos meses seguintes. Cinco anos depois, os papéis da empresa chegaram a R$ 112,00. Quem comprou ações naquele momento, como eu vinha fazendo, multiplicou seu patrimônio muitas vezes no intervalo de cinco anos. O ponto era confiar na capacidade de reconstrução da empresa que eu conhecia, como aliás conheço a maioria dos negócios que invisto, e não apenas pelo balanço, mas por visitas presenciais, durante as quais faço todo tipo de pergunta. Não compro o que não conheço ou não consigo entender, o que explica por que nunca me interessei, por exemplo, pelas criptomoedas. Passei minha vida de investidor comprando papéis e negócios que existem fisicamente e podem ser visitados, compreendidos e admirados. Talvez seja uma limitação minha, mas não creio que isso se aplique às criptomoedas. Ainda assim, não tenho mais ações da Vale desde 2019, quando ocorreu o segundo acidente em Brumadinho. Em outra ocasião, na hora das perguntas, após outra palestra que dei, alguém quis saber quantos tipos de investidores eu conhecia. A resposta não me veio de imediato. A princípio, pensei nos investidores de curto, médio e longo prazo, nos especuladores, nos day traders. Com alguma reflexão, porém, concluí, e é como penso hoje, que existem só dois tipos de aplicadores, os que odeiam o dinheiro e só fazem bobagem, e os que amam o dinheiro e os tratam bem. Tanto faz ser um investidor de curto ou longo prazo, quando se odeia o dinheiro. Essa pessoa estará sempre em algum procedimento que terá resultado ruim. Faço parte do grupo que ama o dinheiro e trabalho todos os dias para que se multiplique. Por trabalho, entenda-se a leitura cotidiana de bons jornais em profundidade, não me restringindo aos títulos, como faz tanta gente que diz de jornais pela internet. Às vezes, a informação que nos interessa está lá no final do texto. Quando algo me chama a atenção, aprofundo ainda mais com conversas com os diretores da empresa em questão e vou montando o quebra-cabeça. Ao longo de 2019, vi muita gente começando a migrar para a Bolsa numa tentativa de fugir da renda fixa, cuja rentabilidade despencou com as baixas taxas de juros, praticadas pelo Banco Central naquele momento. O problema é que esses investidores não vieram convictos de que o mercado acionário é a melhor opção. O que querem é ganhar dinheiro rápido, enriquecer da noite para o dia, como se isso fosse possível na Bolsa. Você até pode ganhar dinheiro num golpe de sorte ou num insight, mas ganhos consistentes de longo prazo que permitam viver de dividendos e do patrimônio construído com ações só são alcançados com aqueles três requisitos que tantas vezes já nomeei aqui prioridade. Prioridade, disciplina, paciência. Essas características tornam o caminho para a riqueza menos turbulento, mas não são capazes de evitar que eu tenha problemas. O fato de atuar há cinco décadas no mercado de capitais não significa que eu tenha uma bola de cristal. Já vivi situações na Bolsa em que meu patrimônio caiu alguns bilhões para 900 milhões. Aconteceu até recentemente quando veio a pandemia e vários governos estaduais decretaram o nosso lockdown à brasileira com interrupção de várias atividades econômicas e serviços. Mantenho a calma nessas horas, uma calma lastreada pelo tempo de mercado. Lembro a mim mesmo que minha carteira previdenciária paga minha aposentadoria pela quantidade de ações possuídas e não pelo valor principal das ações. Em circunstâncias dramáticas, meu patrimônio pode até encolher temporariamente, mas o valor dos dividendos será constante. O patrimônio me interessa menos do que o dividendo. Não vou vender, portanto, não me importa o preço do papel. Por isso, acho bobagem quando alguém me pergunta Barsi, a quanto vai chegar tal papel? Ora, isso é inimaginável. Depende da incompetência do mercado, os incompetentes vão comprar caro. Eu identifico essas incompetências vendo o que tenho nesses momentos e realizo lucros. Nem tudo o que compra, compro, tem que ser para a minha carteira de renda mensal. Posso me dar ao luxo de brincar um pouco. Se hoje me vejo cada vez menos pregando no deserto, devo muito a minha filha caçula, Loise. Ela e seus dois sócios seguem o que estruturei no início dos anos 1970, mostrando que o caminho é o investimento em ações e montaram uma plataforma educacional para divulgar esse olhar para o mercado. Basicamente, o jeito Barsi de investir, como batizado por eles, consiste no seguinte. 1. Invista somente em geração, circulação e distribuição de riqueza. Aborde a ajotagem. Seja um investidor, não um especulador. Nunca opte pelo day trade, nem entregue seus recursos a terceiros sem participar das decisões de investimentos. 2. Não tenha medo de comprar ações. Elas representam um dos investimentos mais seguros e garantidos do planeta. Eleja sempre ações de empresas envolvidas em atividades perenes. Lembre-se do plano Collor, que encurralou todas as aplicações e os títulos de renda fixa, mas não as ações. 3. Ações representam a participação do investidor em projetos empresariais de qualidade e com visão de futuro. Vise projetos sustentáveis com histórico de boas distribuições. Lastreie suas aplicações em projetos empresariais muito bem fundamentados, nunca em lançamentos, IPOs, a sigla em inglês para oferta inicial de ações. 5. Nunca aplique seus recursos em fundos de qualquer natureza, pois o único beneficiado será o administrador, que lucra em todas as direções com as múltiplas taxas inerentes aos fundos. Não conheço ninguém que tenha ganhado aplicando em fundos e em previdência privada. 6. Uma carteira de renda mensal se forma de maneira gradual, sistemática e progressiva, nunca pulverizada em seu início. 7. O mercado de ações permite ao investidor ser parceiro de grandes e importantes projetos empresariais. Ao mesmo tempo, as ações representam a segurança de sua participação no empreendimento. 8. Fuja de derivativos e nunca se alavanque além da sua capacidade financeira. Fuja também de empresas instaladas em paraísos fiscais. 9. Nunca invista em setores cujo histórico se apresenta sempre negativo, como companhias aéreas, varejo, turismo, saúde, construção civil, transporte, prestação de serviços e congêneres. Comprar na baixa e vender na alta é proposta especulativa postulada pelas bolsas de valores, que se beneficiam do giro dos papéis por meio da cobrança de emolumentos, taxas de corretagem e outros custos. Nunca escolha essa trajetória, pois ela conduz o investidor ao insucesso. Não se esqueça de que as ações serão sempre alvo de oportunidades. Sabendo avaliá-las, o investidor nunca perderá. Por fim, invista sempre no Brasil, pois aqui estão as maiores e melhores oportunidades de ganhos. Claro que há macetes que aprendi em tantas décadas de pregão e que seguem valendo mesmo na frieza das telas do homebroker. Às vezes coloco à venda algum papel por um preço acima do praticado no momento e espero. Gosto de deixar as ordens no VAC, válido até cancelar. Brinco que são as ordens do além. operadores que trabalham comigo ficam me olhando perplexos. Mas está muito fora, seu Barsi, me dizem. Eu sei que está, mas se colar, colou. Há não muito tempo, coloquei à venda 500 mil ações de uma empresa a alguns centavos, além da cotação vigente e esperei. Vendi 30 mil pelo valor que queria. Em o valor caiu. Recomprei alguns dias depois e ganhei o dinheirinho. Mas não recomendo. Faço essas pegadinhas. Quase como uma brincadeira, mas não é para todos. No entanto, considero que o mercado de maneira geral é para todos. Todos os dias vem uma novidade, impeachment de presidente, greve de caminhoneiros, pandemia, guerra nas portas da Europa. E todas essas circunstâncias levam o mercado a oscilar. Entendo os que temem o risco, mas como deixei claro até aqui, com disciplina, paciência e foco no longo prazo, é possível construir uma carteira de renda mensal capaz de suprir suas necessidades. No primeiro momento e com o tempo, quem sabe, enriquecer. desejo que esse livro tenha trazido a você uma nova compreensão do que é o mercado e da riqueza que ele pode gerar para a sociedade e para os indivíduos. Procurei ser transparente ao detalhar minha forma de escolher e gerir papéis. Reconheço, claro, que gente como eu, que tem certa experiência, sabe até onde uma empresa pode oscilar negativamente e quando pode prosperar depois daquela variação negativa. Nesse ponto, estou em vantagem. Se servir de consolo, informo que nem sempre essa experiência me salva. Sugestionado pela estrutura do mercado, sim, ainda hoje com mais de 50 anos de bolsa, acontece comigo. Vez ou outra me alavanco comprando papéis promissores a termo, esperando que subam e eles despencam. Sempre tomo o cuidado de aplicar pouco nessas operações que levam o sangue a correr mais rápido nas veias, porque não tenho em mim a característica de especulador. Não recomendo que o façam. O fato de ter uma boa carteira de renda mensal não significa conformismo. O tempo todo devemos estar atentos ao yield, indicador que mede o rendimento de um papel à luz dos dividendos pagos, que não deve ser inferior a 6% ao ano, um número aceito internacionalmente. Em 2021, por exemplo, em que pese meu respeito e minha admiração pela Klabin, parei de comprar papéis da empresa. Isso não quer dizer que eu vá vender o que possuo, mas, quando o jacaré estiver de boca aberta, não se voltará mais para essa empresa. Buscarei outros cujos papéis têm uma melhor perspectiva de dividendos. Mesmo os dividendos andaram sob ataque ao longo de 2021. Aliás, periodicamente algum governo retoma a ideia de taxá-los, o que parece ter um apelo forte, em especial para as esquerdas, que veem os investidores como capitalistas malvados e especuladores. Há uma percepção generalizada de que a renda no Brasil é mal distribuída. De fato, é. Enquanto nos últimos anos o salário mínimo subia a taxas médias de 4%, juízes reivindicavam um aumento de 40%, e o prefeito da maior cidade do Brasil reajustava o próprio salário em 46%. Claro que essas disparidades vão alargando o abismo entre ricos e pobres. Para manter os super salários, governo após governo precisa de tributos e os dividendos sempre entram na mira, até o dia em que, de fato, vierem a ser taxados. se e quando isso acontecer, será um tremendo inibidor para o investimento, o empurrão para os empreendedores que poderiam exercer aqui seu talento empresarial, criarem empregos na China e em outras economias menos taxadas. Penso que tributar o dividendo é uma miopia tributária, é fechar os olhos para o todo e só ver o que interessa. Sou o defensor da tributação da especulação. A B3 já chegou a negociar 40 bilhões de reais em um único dia. Tomemos, então, esse ápice e suponhamos que, dos 40 bilhões, 20 bilhões tenham sido compras e 20 bilhões representam vendas. Esse valor não é tributado. Se incidisse sobre ele uma tributação de 10%, o governo arrecadaria 2 bilhões por dia. 200 bilhões em 10 dias. Imagine quanto poderia ser feito pelo país com esse dinheiro em caixa? Isso, naturalmente, se tivéssemos um projeto para o país, algo que não se resumisse a uma troca de moeda após outra. Mas isso é outro assunto. Se eu puder deixar um legado, humildemente será este. O mercado de capitais só há duas categorias de investidores que ganham dinheiro. Na primeira estão aqueles que compram papéis e os guardam. É onde me situo. Na segunda estão aqueles que detêm o controle de seus negócios, os controladores das empresas, que têm as ações delas e oferem dividendos. Não conheço ninguém que tenha ganhado muito dinheiro especulando. Não conheço ninguém que tenha ganhado dinheiro com fundos de investimentos vendidos por instituições financeiras, muito menos com derivativos. Isso é ficção. No caso dos especuladores, uma hora a casa cai. No caso dos aplicadores em fundos, as taxas de remuneração são miseráveis e muitos perdem até mesmo para a inflação. Gostaria que, ao comprar ações, meus leitores pensassem como pequenos donos de um grande negócio. Não acho que as pessoas não devam ser donas de pequenos negócios. Tenho profunda admiração pelos empreendedores, mas por que não ser parceiro de uma grande também? Investir na bolsa é uma forma de empreender.